Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama eu não deito mais não A casa é minha, você que vai embora Já pra saia da sua mãe e deixar meu colchão Ela é pró na arte de fedelhar e azia É campeã do mundo A raiva era tanta que eu nem reparei Que a lua diminuía A doida tá me beijando há horas Disse que se fossem eu não quer viver mais não Me diz Deus o que é que eu faço agora Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta quem mandou você gostar Dessa mulher de fase Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fase Põe fermento, põe as bombas Qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol Pouca gente sabe que na noite o frio é quente e arde Eu acendi Até sem luz dá pra te enxergar o lençol Fazendo cogoblu É pena eu sei, amanhã já vai me arde Eu acendi que lá vem chubuquete Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fase Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha